Vice-Presidente da Comissão ENB trata a assunto de infraestrutura. Deputado Fabião de Oliveira Ratola e Hirakne, já foi em aprovação à audiência pública do Ministério do Levante e Sira, com a proposta do Orçamento Geral do Estado de Nangre junto à Rua Nulu. Fabião informa que o projeto Atos Ida Ratnulorecintolo no Parlamento Nacional e o comissão inquérito identifica e o projeto Ratnulorecintolo, uma clore do Ministério Público de Rússia e a legalidade. Tava o projeto Sira, não tem que reindecisar um molo que rala o pagamento. O Ministério Público de Rússia e a legalidade para rala o selo, então o governo está a oção em 2021 para rala o pagamento. O projeto Atos Ida Ratnulorecintolo é projeto quase atosida, do Ministério Público de Rússia e a legalidade para rala o selo do Ministério Público. Fátima Pereira é lugar ao GMN.